E se antes de Jôman Ela quer puxar na guine Seu canal de música no Youtube AJ John Lowe O imperador do desante Ela quer ficar é louca Toma banho de piscininha Quer puxar na guine Toma banho de piscininha Já sabe que tu vai puxar Depois tu vai dar pica Já sabe que tu vai puxar E depois tu vai dar pica Falou tá de rachar E ela quer ruia na putaria Vamos fuder piranha Fuder na piscininha Vamos fuder piranha Fuder na piscininha Ela quer ficar embrasada Toma banho de piscininha Fuma do naguile Depois que é putaria Ela tá embrasada E quem é a putaria Vem pra capiranha Vamos fudir na piscininha Vem pra capiranha Vamos fudir na piscininha Vamos fudir na piscininha Vamos fudir na piscininha Vai, 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 vai Ela quer puxar na guine Quer tomar banho de piscina Vem pra capiranha Vem pra putaria Esse é o DJ John Lowe Pedrador de perereca Ela quer ficar, é louca Toma banho de piscininha Quer puxar na guine Toma banho de piscininha Já sabe que tu vai puxar Depois que tu vai dar pica Já sabe que tu vai puxar Láuzi Gracie Que seu canal de música Não viu Vamos fudir na piscininha Vamos fudir piranha Fudir na piscininha Vai, vai, vai Vamos fudir piranha Fudir na piscininha Ela quer ficar embrasada Toma banho de piscininha Fuma do naguile Depois que é putaria Ela tá embrasada E quem é a putaria Vem pra capiranha Fum fudir na piscininha Vem pra capiranha Fum fudir na piscininha Fum fudir na piscininha Fum fudir na piscininha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas e se a DJ John Low, caralho, só lança as braba